e olha eu aqui de novo sejam muito bem-vindos a universo e transe bastion com nós a continuação nessa aqui dentro do jogo a lá então acabei pegando essa selenote na fase que a minha placa travou quando estava jogando mas não deu nenhum troféu nada né só conseguir só seguir a fase é só seguir a fase aí no jogo aí não tem erro nem você pega lá você não faz diferença nenhuma para troféu ok a chover então o leito e lá o leito e lá E aí Para a gente fazer o upgrade aqui Aumentar aqui a velocidade Eu acho que esses dois upgrade aqui está bom Vamos lá nela Ela está aberta aqui já Eu acabei pegando ela Mas eu não gravei É só seguir a fase que não tem erro Minha placa começou a dar uns piripaque aqui A gravação aqui é foda Você começa a fazer umas coisas e às vezes não vai Você tem que parar E aí E aí E aí É ali? Eu peguei dois, olhando, achando que ia aparecer para cá, olhando para cá, não. Eu olhando para o outro lado, então a gente dá um restart aqui. Esse desafio, falta um para pegar, né? Ele aumenta a velocidade. A gente pega todos. Então você só vai lá, aumenta a velocidade, como eu fiz ali, está aí no vídeo. Você vem aqui muito mais rápido e pega esse desafio aí, com a espingarda, carabina, escopeta, sei lá o nome disso. Eu estou achando que a minha placa ia travar. E nós abrimos mais um aqui no nosso caça-talentos. Mais um aqui, ó. Falta da lança, falta esse, esse escudo. Ah, o Bacamarte. Já ganhou ali, 13 mil. Tá bom. Mais uma fase. Acho que eu estou com quatro ídolos. Equipado para ganhar mais XP. Você equipa quando você achar que você está confortável. Eu acho que eu estou com quatro. Vai aparecer agora. Eu acho que eu estou com quatro ídolos. E eu acho que eu estou com quatro. Eu acho que eu estou com quatro. Se eu estou com quatro ídolos. Eu acho que eu estou com quatro ídolos. Então, vamos lá. Vai aparecer agora. Pois Yeah. Aí, você está com o trelo. Eu posso me esquecer de adhhh do de novo. Tá bem? Vai falar com quatro ídolos. Novam. Tá bem? Yes. Têm até. Têm resurrected версas becas que eu estou wearando todos osITAis. Ele tá pedindo ali Hell, tá vendo? Eu vou ver se eu consigo defender Ah, aí não Me parece que dá pra pegar Um Do escudo 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 Obrigado. Não lembro como eu pego no escudo, não. Depois tem que ver. Obrigado. 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 Aí peguei mais uma coisa ali, eu não sei o que foi. Tem mais coisa aqui para cima, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Putz. Me pegou pela bomba. Fiquei brincando, né? Fiquei brincando. 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 Obrigado. 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 Volta a lança. É. Volta pouco. Obrigado. 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 Volta 2 para atender o level 10. Ahn. Por isso que é bom ir com o ídolo né. Mas quando eu morri o ídolo. Eles. Ele. Como eu morri eu acho que ele sai. Ele volta normal. Se você morrer na fase. Esse ídolo aqui para você ganhar mais XP. Ele está dando 35% de XP e das boedas do jogo. Né. Esses fragmentos ali. 35% e 35 XP. Ele sai né. Então se você morrer. Você tá. Você volta. Você volta a zero. Né. Beleza. Bastion. Mais um vídeo aí. Ok. Dando continuidade. Pô. Pequeno progresso. Mas. Consegui gravar aí. Meia horinha aí. Tá ok. E vamos aí devagar. E sempre aí. Gravando os vídeos. Tá bom. Gostou. Comente. Compartilhe. Deixa aquele jóia. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. Um abraço. Fui. Fui. Obrigado.